O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O governo do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O Brasil do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. O Brasil do Japão entrega transporte para o Ministério da Saúde. Obrigado.